A Bíblia diz que andou Enoque com Deus e já não era, outra coisa que é interessante aqui querido e querida, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, não foi Deus que andou com Enoque, e a palavra do Senhor diz que ele já não era, já não era que eu aprendo que ele deixou de ser quem ele era e tornou-se uma pessoa diferente, não tem como andar com Deus e ser a mesma pessoa, não tem como andar com Deus e viver da mesma forma, quem anda com Deus é mudado pela presença de Deus, quem anda com Deus é transformado pela presença de Deus, quem anda com Deus é influenciado pela presença de Deus, quem anda com Deus rejeita o que Deus rejeita e aprova aquilo que Deus aprova, quem anda com Deus não dá guarita para aquilo que Deus reprova, quem anda com Deus tem prazer em ouvir a palavra de Deus e em falar da palavra de Deus, quem anda com Deus deseja o Espírito de Deus, aleluia, ama a palavra de Deus e almeja os céus, quem anda com Deus está na terra, mas não é da terra, quem anda com Deus está na terra, mas sabe que vai morar no céu, quem anda com Deus tem desejo do arrebatamento, tem desejo de santidade, quem anda com Deus quando falha se sente constrangido, quem anda com Deus quando falha se humilha e quer de novo amizade com Deus, aleluia, quer de novo contato com os céus, quer de novo comunhão com a eternidade, e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era, ele deixou de ser quem ele era, e eu quero que você entenda o nosso caráter, ele é projetado de acordo com o nosso ciclo de relacionamento, os relacionamentos interpessoais que temos, influenciam no nosso caráter, entenda isso, os nossos relacionamentos vão influenciar no nosso caráter, se nós andamos com quem tem temor de Deus, o nosso temor de Deus ele vai ser aperfeiçoado, se nós andamos com quem não tem temor de Deus, com certeza a nossa fé será minada aos poucos, por que você está dizendo isso irmão Jorge, porque a Bíblia diz, aquele que se declara amigo do mundo, se institui inimigo de Deus amado, e nós estamos esquecendo dessas verdades, desses pilares, que não devem ser removidos, aquele que se declara amigo do mundo, se institui inimigo de Deus, amizade com o mundo, é inimizade com Deus, é melhor sozinho na presença de Deus, que acompanhado de beberrões, de pessoas que estão na chocarrice, na prática constante do pecado, e não produz fruto de arrependimento, é melhor estar sozinho, sentindo a presença de Deus, que está cercado de pessoas, e vazio da presença de Deus, escute o que eu vou dizer aqui essa tarde, nesse dia, melhor dizendo, é melhor estar sozinho, sentindo a presença de Deus, que está cercado de pessoas, e ter os ouvidos cauterizados contra a voz de Deus, ter a visão cega quanto a vontade do Senhor, eu quero que você entenda que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e quando eu falo de andar, eu falo de relacionamento, de se relacionar, quando se anda com alguém, se relaciona com esse alguém, e quando se relaciona, se conhece esse alguém, não tem como conhecer Deus, sem investir tempo diante dele, não tem como, vou falar de novo aqui, não tem como ter intimidade com Deus, sem investir tempo diante de Deus, investir tempo, investir tempo, dedicar tempo, ter tempo de devoção, ter tempo de oração, ter tempo com Deus na sua particularidade, elevar o seu pensamento a Deus, colocar sua mente no centro da vontade do Senhor, está voltado para os céus, por mais que os homens estão te cercando, por mais que existem inúmeras pessoas ao seu redor, a sua mente precisa estar focada no Todo-Poderoso, a sua mente precisa estar voltada para o Deus de Israel, para o grande Eu Sou, para o El Shaddai, para o Adonai, não tem como conhecer Deus de verdade, sem investir tempo em oração, sem investir tempo em consagração, não tem como ter intimidade com Deus, sem renunciar às práticas pecaminosas, sem renunciar ao mundo, a Bíblia diz que andou Enoque com Deus, e já não era, Enoque deixou de ser quem ele era, porque foi aperfeiçoado pela presença de Deus, então o texto diz, e andou Enoque com Deus, e já não era, o fato de Enoque andar com Deus, fez com que o caráter de Enoque fosse aperfeiçoado pela presença de Deus, a comunhão de Enoque com Deus, fez com que Enoque despisse do velho homem, despisse do velho homem, Enoque foi se desprendendo, as escamas foram removidas, aquilo que era barreira entre Enoque e Deus, foi removido a partir do momento que Enoque construiu um relacionamento interpessoal, construiu um relacionamento espiritual com Deus, a partir do momento que Enoque decidiu andar com Deus, e o texto diz, e andou Enoque com Deus, e já não era, porque para si o Senhor o tomou, Enoque também aqui tipifica a igreja que será arrebatada, Enoque aqui simboliza e tipifica a igreja que será arrebatada, Enoque começou a andar com Deus, e andar é um verbo de ação, e se é um verbo de ação, demanda esforço, e se demanda esforço, tem um sujeito aplicando uma força, e se tem uma força aplicada, oh glória, existe um desgaste, e se existe um desgaste, tem um relacionamento, porque relacionar é esmerilar, é desgastar, é mudar a forma através de um contato, através de um atrito, guarda isso, relacionamento é isso, relacionar, é mudar a forma, é mudar a forma, é aleluia, é ser lapidado, é ser moldado, Enoque começou a andar com Deus, se relacionar com Deus, E o caráter de Enoque foi sendo moldado pela presença de Deus, E Enoque começou a ser moldado por Deus de uma maneira tão tremenda, tão terrível, A palavra do Senhor diz que Enoque andou com Deus, e eu estava dizendo que o fato do sujeito andar com Deus, ele constrói um relacionamento, eu expliquei que relacionamento demanda tempo, eu expliquei que tempo é fator numérico divisível, que se define tempo em meses, anos, minutos, milésimos, segundos e décadas de ano, também eu quero que você entenda que tempo é o espaço entre um dia e o outro, entre uma hora e a outra, e a vida diz que andou Enoque com Deus e já não era, já não era, que ele deixou de ser quem ele era e tornou-se uma pessoa melhor, porque ele estava andando com Deus, já não era, e o Senhor o tomou para si, Deus tomou Enoque para si, por quê? Porque Enoque aceitou ser moldado por ele, entenda isso querido, a igreja está andando com Deus, a igreja anda debaixo da presença da promessa de Deus, a igreja está andando na direção de Deus, o guia da igreja, aleluia, a bússola da igreja é a palavra de Deus, a palavra de Deus é verdade, absoluta, inerrante, inefável, aleluia, aleluia, a palavra de Deus é verdade, absoluta, inerrante, inefável, a palavra de Deus é vida, ela é uma espada, ela separa a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem, esta palavra, Jesus Cristo certa feita disse no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, santificar-os na verdade, a minha palavra é a verdade que santifica, a palavra é a verdade que santifica, e santificar é o que? É separar do pecado, ser santo é ser separado, santo no grego coenê é separado, distante, toda vez que o apóstolo Paulo escreve as suas epístolas e diz, aos santos de Éfeso, aos santos de Corinto, aos santos de Colosso, aos santos da Galáxia, Paulo está dizendo, aqueles que estão separados, os separados de Corinto, os separados da Galáxia, os separados de Colosso, os que estão em Colosso, mas não são de Colosso, glória, estão em Corinto, mas não são de Corinto, glória, estão em Éfeso, mas não são de Éfeso, eles estão ali, aleluia, mas eles são patrimônios de Deus, aleluia, eles são ovelhas do aprisco de Javé, aleluia, eles são figos bons, figueiras boas, aleluia, homoeiras de Jeová, aleluia, aleluia, eles são peixes bons, aleluia, são filhos de Deus, aleluia, são herdeiros da promessa, é isso, é isso que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo, eles estão dentro do contexto geográfico de Colosso, mas eles não são dele, eles estão ali de passagem, eles estão ali para cumprir uma meta, para cumprir um propósito, em Corinto, capítulo 4, segundo Corinto, o apóstolo Paulo diz que importa que os homens nos vejam como embaixadores de Cristo, o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores, e embaixador irmão, é alguém que representa uma outra pátria, a sua pátria, em uma terra longínqua, o que que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo, nós estamos aqui representando os céus, nós somos embaixadores, agora se nós somos embaixadores, a igreja é embaixada, rogloria, a igreja é a embaixada de Deus na terra, palavra de Deus, é verdade absoluta, é por isso que nós não temos que temer, porque a verdade tem que ser dita, tem que ser pregada, e nós temos que lutar para a aleluia, para que essa verdade possa ser propagada de maneira tangente, gritante, de maneira clara, para que o mundo ouça, para que todos ouçam, e para que aqueles que derem ouvido, se convertam dos seus pecados, e tenham acessibilidade aos céus, mediante a palavra absoluta, a verdade divina, a palavra de Deus que salva, que liberta, que cura, que batiza com o Espírito Santo, e que leva para os céus, aleluia, louvado seja o nome do Cordeiro, e andou Enoque com Deus, e já não erra, porque pagasse o Senhor o tomou, então outra coisa, nós temos que ser seletivos, com as nossas amizades, nós temos que selecionar as nossas companhias, nós temos que começar a filtrar as nossas amizades, Bíblia diz que aquele que se declara amigo do mundo, se institui inimigo de Deus, inimigos de Deus, aquele que se declara amigo do mundo, se torna inimigos de Deus, inimigos, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, agora entenda algo aqui, você não pode colocar em risco a sua salvação, você não pode colocar em risco a sua comunhão, ah, mas eu não posso desfazer de ninguém, você não pode desfazer, você não deve desfazer, mas você não deve andar culminado, arraigado com o mundo, você não deve andar preso no mundo, a palavra do Senhor, ela é clara, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, aleluia, e não se acende uma lâmpada, para colocar debaixo da mesa, mas sim um velador, para lumiar toda a casa, e se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens, e se o sal vier a ser insípido, Sous-titrage Société Radio-Canada